Música Superior Tribunal de Justiça decide que homem acusado de fraudar concursos públicos no Pará deve continuar preso. Após sentença de condenação pelas fraudes, a defesa do homem entrou com reclamação no STJ, alegando que a Justiça Federal no Pará desrespeitou uma decisão do próprio STJ, relativa a pedido de abescorpos do acusado, que teve trânsito em julgado em 2017 e afastou a causa de aumento de pena. O homem foi condenado a 10 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado, multa e perda do cargo. Para a defesa, se fosse respeitada a decisão, a pena estaria limitada a 8 anos em regime inicial semiaberto, sem determinação de prisão preventiva e perda do cargo público. Ao analisar o novo pedido, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, afirmou que não há relação direta entre a decisão sobre o aumento de pena e a decretação da prisão preventiva. O ministro acrescentou que não há ilegalidade na prisão, considerando que, entre outros fatores, a prática de fraude em concurso público aconteceu mais de uma vez. O ministro João Otávio de Noronha destacou que houve e afronta a decisão do STJ quanto ao aumento da pena, mas negou o pedido de liberdade. Após manifestação do Ministério Público Federal, o mérito da reclamação será julgado pelos ministros da terceira sessão.